Bem-vindos, sou o Luís Alves e hoje vou para vós analisar esta nota de fonte da Tulumaster. É a V750 e é uma fonte de 750W totalmente modular. Ou seja, você escolhe mesmo de todos quais é que são os cabos que querem utilizar. Vamos começar por vos mostrar o produto. Neste caso vai ser mostrar-vos a caixa para vocês terem noção das especificações da fonte. Depois vou vos mostrar a fonte, os cabos, que são mais estéticos, também é importante para nós. E depois, abrindo a fonte, vou tentar comparar um pouco com o trabalho que já encontrei no Johnny Guru, que será um site de referência, em que ele utiliza instrumentos de medida que eu cá não consigo de nenhuma maneira ter, nem conhecimentos a nível dos componentes. Por isso vamos confiar nele a nível da parte técnica do produto, a nível de componentes que foram utilizados, e da parte de certificação do 80% nesta fonte. E depois vamos complementar com a nossa parte estética e a nível da análise do ruído, o que é que achamos e o que é que não achamos. Venhamos. Vamos começar por vos mostrar a caixa e ficar a conhecer as especificações. A V750 é uma fonte totalmente modular em que é fácil de organizar os cabos, tem uma 21ª de alta qualidade, a silêncio FP, e os capacitadores são 100% japoneses. Vem com uma garantia de 5 anos e o certificado 80 Plus Gold. Rodando a caixa, tem o logotipo com o Master V750. Na traseira, informações em várias línguas. O português não está aqui presente, apenas o espanhol. Tem na zona de cima várias imagens que vos mostram quais são os cabos que vêm incluídos, um gráfico com a curva da ventoinha e um gráfico com a curva de eficiência. Do lado esquerdo da caixa, vêm informações dos vários componentes, como o modelo, qual é que é o formato ATX, qual é que é a voltagem, a corrente, a frequência, as dimensões, qual é a ventoinha, a eficiência, tipo de proteção, regulação e quais é que são os cabos. Vêm também informações das linhas e quantos amperes já podem esperar de cada linha. Neste caso, temos disponíveis 25A nos 3,3, 22A nos 5, 62A nos mais 12, 7,3A nos menos 12 e 5,2A nos mais 5VSB. A total potência que ela pode habitar é os 750V. Na zona de baixo, vêm informação de qual é que é a tomada, informação em português, qual é que é o site que devem visitar para ter mais informações. A abertura do produto faz pela lateral ter o logotipo simples. O primeiro elemento que encontram é o manual, com os ensinais de instalar a fonte e identificar cada cabo. Tudo isto em português. Na zona de trás, vêm também a garantia em português. Um segundo elemento é uma saca onde vêm todos os cabos que vocês podem utilizar com esta fonte. É também disponibilizada uma saca para a fonte, para a transportarem, e uns zips e parafusos. Em termos de design, a fonte é preto mate, tem uma grelha exterior cinza à vintoinha, e tem uma grelha onicom para ela fazer intake. A zona dos conectores transborda a qualidade da fonte. Conseguem encaixar o cabo de 24 pinos, 4 cabos de 8 pinos, e 4 cabos que os vai servir para alimentar os shatters e os vários molex. É engraçado ver que o cabo de 24 pinos é formado por um cabo de 18 e 10 pinos. A lateral é simples, e tem apenas o logo da Coolmaster, o logo da V 750, e umas pequenas estrias que depois vos ajudam a abrir a fonte, se for preciso. Na zona aposta à vintoinha, tem uma tabela, que os montam a voltagem, em corrente, e a potência de cada uma das linhas, cada uma das voltagens, e tem o selo 80 plus gold. A zona da traseira é simples, com a tomada para alimentação e o botão de on-off. Um dos melhores detalhes desta fonte são os cabos que vêm incluídos. Entre eles se encontra o cabo de power, o cabo de 24 pinos, vários cabos com SATA e molex, e 4 cabos para 8 pinos para as gráficas. Cada cabo de 8 pinos para as gráficas é depois distribuído em outros 8 mais 8. Os cabos são pretos e flat, um detalhe muito bom para quem pratica mod em hoje em dia. Entre os estes, encontrou uma bolsinha para os cabos e uma bolsa para a fonte. Chega então a hora de abrir a fonte. Vamos só de retirar os 4 parafusos e retirar a carcaça da fonte. Já aberta, a primeira verificação que vamos fazer é sobre a vintoinha. Relativamente ao modelo anterior, a Clomaster decidiu alterar a vintoinha. Neste caso, colocou uma vintoinha própria, uma silêncio FP. Estas fontes são realmente muito boas, e como o próprio Johnny Guru verificou numa análise dele, em algumas zonas chega quase a ser platina. Mas isso é um detalhe que eu vos vou falar melhor na análise. Passando um pouco agora para a parte da análise, e para vos solicitar o que é que achei nesta fonte, pelos testes, como o POM pode ver no link que vai estar aí na descrição, no Johnny Guru, esta linha de fontes da Clomaster é mesmo muito boa. Existem certos pontos que estas linhas quase que têm um certificado platina, e isso significa bastante sobre a qualidade das fontes. Depois, também encontramos este visual, que é totalmente dentro do tema atual, dentro do móvel, e estes cabos flat, além de serem modulares, a fonte de ter estes cabos flat, é mesmo muito bom. Depois existem estas duas bolsinhas, para arrumar, também são bastante úteis. Especialmente esta bolsa, para arrumar os cabos este, considero bastante importante, porque tem algumas fontes modulares, e a alternativa seria sempre guardada dentro da caixa de cartão, e isso tem ainda o espaço acrescido da fonte, enquanto que se eu utilizar a fonte, já não preciso da caixa, eu guardo só os cabos, que não querem dentro desta caixinha, posso manter o saquinho, posso manter a saca por perto, mais ou menos por perto, para se eu me quiserem instalar um componente, ou mais um outro carro, ou até tirar, fazer isso com rapidez. A bolsa para expressar a fonte, também é bom, mas já não é aquele hidratório necessário, ou seja, ter a fonte instalada, ou não tem. Será mais, se quiserem, por algum motivo, guardar a fonte, para não todos os tempos, já não ter nem caixa. Este fonte, além de ter os 750 watts, tem um réu único, e se por um lado é bom, por um lado é mau. No Jornal Group também encontram este tipo de guias, vou tentar deixar este tipo de coisa na descrição, porque cá não existe maneira de testar tão a fundo deste tipo de produtos, como ele faz, por isso é que toda esta parte de qualidade da fonte em si interna, vou remeter para vocês verem o que é que ele fez, o trabalho que ele faz, e vou mesmo, como disse, focar nesta parte visual. Por isso, a nível de prós, a qualidade da fonte é mesmo uma fonte muito boa. Depois, é modular, por isso vocês vão encaixar os cabos que querem, e apenas os cabos que querem, e os cabos serem flat, também é muito bom. A fonte, claro, dentro do termo das caixas atuais, isso também, para quem já tem uma janela e que se vê para a fonte, os cabos acabam por ajudar a complementar a fonte. A nível dos prós, dos pontos, o único maior reparo que tenho é mesmo a vincunha da fonte, que está sempre ligada a 3 volts, ou seja, ela vai estar sempre a 600 RPM, mais ou menos, como disse cá atrás, exceto quando chega a 60% da carga, em que começa a subir, mais ou menos, de forma linear, até aos 1500 RPM, mais ou menos. Ou seja, a fonte vai ter sempre a vincunha ligada, eu acho que isso seria preferível a vincunha estar desligada, depois começar nos 3 volts, mas pronto, compreendo que, mesmo assim, para eles gerirem uma vincunha que é um posto de 3 volts, já não é uma coisa nada a nada a mais. A nível de eficiência, também o pico de eficiência está aqui nos 40%, por isso estará nos 300 watts, mais ou menos. Por isso, estes gráficos são especialmente importantes, para se vocês quiserem tentar ter a vossa fonte a consumir o mínimo, para às vezes os números aqui parecerem muito grandes, muitos watts, isso depois também nos permite acertar, mais ou menos, na zona da eficiência máxima, e garantir que assim as vincunhas estão sempre a correr ao mínimo, a fonte estão sempre a consumir menos watts, independentemente do valor que o vosso material vai estar ali, mais ou menos, a consumir. Por isso, no geral, este é um produto mesmo, mesmo muito bom, da Colomata, espero que tenham gostado deste vídeo, até ao próximo.